Oi Igor, eu te falei dessa fita aqui do meu Xbox Tá parecendo como se eu tivesse Kinect Tá, tá parecendo como se eu tivesse Kinect Agora eu vou transmitir, tá ligado Ele aparece como se eu tivesse Kinect Ah Sério? Uhum Vixe Já aproveito e já manda seu Kinect pra mim então Vai ver alguém de brinde e nem tô sabendo, tá ligado Essa porra desse Dead Space vai me fuder Ok Né Isaac É eu Eu gostaria que eu pudesse falar com você Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe sobre tudo Eu gostaria que eu pudesse falar com alguém É só me desculpe aqui, eu não acredito o que está acontecendo É estranho É uma coisa pequena Eu gostaria que você assiste essa coisa Eu acho que você realmente me desculpe Não se preocupe, nós estamos quase lá Você poderá ver ela quando nós estamos em volta Parece que você tem muita coisa para fazer Ok, todos nós estamos aqui Nós estamos em volta de nosso órbito agora Toda essa dificuldade sobre esse pedaço de roca Deep Space Mining é um negócio lucrativo, Mrs. Daniels EG-7 é uma goldmina, according to Prospector's reports Volt, Silicone, Osmium Agora, onde ela está? There ela está Nós temos contacto visual Esse jogo vai me fuder Já já Enhale-los E fique claro, essa desculpe-feira Nós estamos aqui para fixar o seu avião Não o outro lado U.S.G. Ishimura Essa é a equipe de emergência da U.S.G. Kellyan Respondendo a sua chamada de desculpa Come in, Ishimura Você vai precisar de boostar a sinal se o seu poder diminuído Sim, nós sabemos Boostar a sinal Mais Nunca ouviu de uma comunicação total de uma das coisas Você diria que com 1,000 pessoas, alguém vai pegar o telefone O que é isso? É um arrastado, como pensamos Parece que eles estão tendo problemas com o seu encoder Você nos desculpe, Ishaque, e eu posso fixar 48 horas, Max Ok, você é a senhora Traga-nos em, vamos ver se o que precisa fixar Gravita-tethas engajadas Automatic docking procedimentos a go Sir, o autodoc, o que é isso? We're off track, we're gonna hit the hull Hit the glass shield Hit the glass shield That guidance test is damaged Switch to manual Now Magnetic shield? Are you insane? Abort! No! We can make it inside Corporal I gave you an order I feel too strong What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels If we had aborted at that speed and distance We'd have smashed right into the side of Ishimura Now settle down Let's get to work Corporal The port I'm not getting any readings from the port booster And we've lost comms and autopilots It'll take some time to fail Alright Let's get some extra hands from flight deck to help out Hold still, Isaac I'm sinking up everyone's rig with the ship Okay, we're done Clean bill of health for everyone Alright We've still got a job to do We're moving out Use run to move quickly We're moving out We're moving out We're moving out We're moving out You didn't lose power to the port booster You lost the port booster Unbelievable I guess the power is down everywhere Isaac, get over here and hack the dog pad We're strengthening the extraction work force on the colony Ah, não Parece que todo mundo está tentando se arrumar em um momento Deve haver um detalhe de segurança aqui Sim? Bem, não há ninguém aqui Eu não posso pegar nenhum vídeo Mas esse consola de segurança ainda está vivo Isaac, logue in e veja o que você pode encontrar Kendra, peça o elevador de volta online O poder é morto! Eu não posso! Então, derrubar o poder! Olha, se todos nós cooperarmos Podemos entender isso muito mais rápido Vamos abrir o computador, Isaac Aqui está o sistema de segurança Para encontrar suas próximas objetivas Isso não parece bem Ela está tomando muito dano Ah, não Vai dar bosta nisso aqui Vai dar bosta nisso aqui Vai chovendo, moleque Eita! O que o diabo foi isso? A quarentena automática Deve ter entrado do sistema de filtro de filtro Que começou Todo mundo relaxe O que foi isso? Você ouviu isso? Não sei O diabo? Eu não sei se algo está na sala conosco Abre porta filha da puta Abre porta filha da puta Abre porta filha da puta Ai meu caralho Ai porra Isso é mais Eita porra o bicho vindo Corre filha da puta Ai peguei Cê é louco Eita porra o bicho Affe lixo Tira né lixo não A PC não é top pô Uhum Use melec To knock back an enemy For a quicker escape Né Eu não sei que é pior Esses caras aqui falavam mal Que do nada quer comprar Oh Jesus Morre cuzão USA Oh, headshot! É, mano, bagulho tipo 1. É, o problema é que você vai conseguir bancar os dois, né? Desculpa aí, então. Ricão. Caralho, esse tipo tá foda. Ah, eu vou me foder nessa porra. Eita, seu pau no cu. Ah, assusta outro, filha da p... Caralho, mano, que susto da porra. Selecção e usarei pacientes para reclamar sua barra de saúde. Oh, mano. Tipo isso. Assim, eu não gastaria dinheiro. Mano, poucos jogos que mudam. Pouca coisa que muda. Você tá ok? Muita o quê? O que é que são essas coisas? Tipo isso. Oxe, o Igor caiu. Ah, pronto. Tava demorando. Viu, não. Se você ouvir para mim, eu vou te sair daqui vivo. Viu, não. O que é que está acontecendo com a trama? O data board está fechado. Deve ter uma espécie na bainha. Tem também um trama que bloqueia o túnel que precisa ser reparado. Continuando no Dead Space aqui, que o marato tá louco. Calma aí, mano. Que o marato é que tá, tá tenso, hein? Isaac, se eu puder ir para a briga, eu deveria ser capaz de acessar os filhos de personel. Você fixa o fã, se você encontrar uma chamada. Mano, tem dois malucos ali. E aí? A porta abriu. Agora vai dar bosta, hein? Agora vai dar bosta. Você é louco? Você baixou esse jogo aí, Emerson? Baixa aí depois. Até tem, sim. Olha lá. Tá vindo. Ó, ó. Eita porra! Filha da... Ah, descansado. Ai, seu maldito. Faz comigo não, faz comigo não. Isaac, fique cuidado. Mano. Estimando eles no corpo, não parece que funcionasse. O cara é só... Só desmembrando essas porra, viu? Eu tô fodido. Olha o barulho dessa porra. Ai, quase que eu me matei. Parece que essa porta está funcionando, Isaac. Tente usar o módulo de stasis que você já pegou. O que é que você está fazendo? É, os coisos, né? É facinho, você pega, mano. Mano. Mano, olha lá. Ó, ó, ó. Ó. De novo, essa porra. Olha lá. Tô, eu tô vindo. Eita, mano. Ai, eu odeio isso, mano. Se fuder. Toma, seu bosta. Ixi, você não morreu, não? Eita porra. Eita, caralho. Morre, filha da punta. Caralho, mano. Eita, filha da punta. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, vai para o meu coração. Caralho, cara. Caralho, vai para o meu coração. O que é que eu pariu, viu? O que eu vou fazer com quatro balas nessa porra? Quem? Eu tô só xingando aqui, eu tomei um susto fodido aqui, mano. Nem eu tô entendendo mais. Preciso ter uma noção. Ó, vai dar bosta de novo. Sabe aqueles caras que pegam um jogo de terror e uma ecusão pra porra pra jogar? Eu. Eu me cago no... Mas eu pego. Ó, ele já vai dar bosta aqui, ó. Tem munição. Eu nem sei se é munição, velho. Oi. Assistiu? Ah, você tinha falado, né? Eu tinha visto ela também. Não curti muito não aquele jogo. Assim, não... Não, eu tô ligado. É um filme de suspense. Eu vi um pouco dele, mas não... Não me agradou muito não. Puta, tá fechado aqui, mano. Fudeu. O qual? O quatro? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Estou dando um erro. Estou dando um erro. Eita, cuzão. Agora vai vir essas porra, hein? Você é louco. Agora eu vou tomar no meu cu. Ó. Ah, não. Mano. Em minha opinião, PC e Xbox, PC e Playco, Playco e a Pioneer é tudo a mesma coisa, tá? Toma, seu lixo! Ficou isso. Eita porra, e agora fodeu? Ficou isso. Eita porra! Faz isso não, tio! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Mano, olha o tamanho desse maluco! Vai tomando... Tô fazendo minha salvação aqui, né? Tô ficando sem munição. Eu vou me foder da hora! Vocês tão jogando aí com o que? Com o mapa novo? Eita porra! Olha o tanto que veio! Ai caralho! Eita porra! Me pegou! Me pegou! Nossa, cedo! Me pegou! Me pegou! Volta filha da p***! Caralho! Me pegou!!! Matou! Mape! Carnificina da porra! A CIDADE NO BRASIL